Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem, tudo bem, tudo bem, olá. Muito feliz de estar aqui com vocês, esse convite do Senac, que eu admiro tanto, todo o sistema S e o Senac também, obviamente. Ô, Jênerson, só desculpa te interromper rapidinho, lembrando que a gente também está ao vivo nesse exato momento, tem mais de 150 dispositivos, a gente está com auditórios lotados, vários alunos que acompanharam a gente nos outros dias, e tem mais gente chegando para cá também, então eu queria pedir antes de começar, para começar com chave de ouro, mandar um beijo para todo mundo que está em casa. Gente, que bom que vocês estão aí, muito legal a tecnologia, né? A gente está em Roranho, você acredita? Poder falar para a gente, pô, de que bacana, Roraima. Tive recentemente no Pará, fui ao Norte, fui a outros... Viva o Norte, Viva o Norte! Maravilhoso, gente, espero que vocês gostem, espero que eu possa trazer algo relevante para vocês. O espaço é todo seu. Também, obrigado. Gente, eu vou falar um pouco sobre, muito além da inteligência artificial. A gente está falando muito sobre inteligência artificial, a gente está ouvindo muito falar sobre isso, as notícias falam da inteligência artificial como uma das principais ferramentas agora do novo século, da construção dessa sociedade que a gente vai viver nos próximos anos. E quando a gente fala de inteligência artificial, o trabalho é uma das principais ferramentas que a gente comenta. Será que a gente vai perder nossos empregos? Será que a gente vai ficar desempregado? Será que não vai dar? Será que vai ser tudo feito por robôs? Enfim, vamos ver um pouco aqui se é isso. Antes, me apresentando para vocês, quem sou eu na fila do Metaverso. Eu adoro falar isso, porque tem na fila do pão, mas já que a gente está falando de tecnologia, quem sou eu na fila do Metaverso. Eu sou professor convidado da Fundação Dom Cabral. Eu sou colaborador da MIT Technology Review. Eu sou consultor criativo na Cuba, consultor criativo de produtos e negócios. A Cuba é uma empresa que vende fone de ouvido, uma empresa brasileira, aqui, carioca. Vale a pena conhecer. Também sou colaborador na Fast Company Brasil. E trabalhei nas empresas como L'Oreal, ThoughtWorks, uma empresa de software americana. E a Anacolto, que é uma empresa de branding. Quando eu fui fazer o reposicionamento, apoiar no time de reposicionamento do canal GNT. Quem assiste o canal GNT, aquela nova frase lá, gente inspira GNT, é fruto desse nosso trabalho. Bom, mas para a gente se apresentar de verdade mesmo, para a gente falar sobre nós, assim, de verdade. Eu sou o pai do Benedito, do Francisco. O Benedito tem cinco anos, o Francisco tem um ano, acabou de andar a gente. O Francisco deu o passo, assim, comecei a chorar, eu estava na sala, na hora. Eu estou emocionado até agora. Eu sou formado em psicologia, pós-graduado em marketing e design digital pela ESPM. Acabei de retornar dos Estados Unidos, onde eu fui fazer uma MBA em inovação de projetos, lá em Ohio. Sou TEDxSpeaker. E também escrevo no LinkedIn, onde eu fui escolhido como creator. E um dos principais, dizem, pessoas e figuras que falam sobre RH no Brasil. Enfim, quando a gente vai falar sobre inteligência artificial, sobre o trabalho, sobre o futuro do trabalho, a primeira coisa que a gente começa a pensar é sobre o futuro. A gente está, hoje em dia, tem muito, muito a ver, falar sobre o futuro. Porque a gente está discutindo esse novo futuro com relação aos aspectos ambientais, as novas tecnologias. E falar sobre o futuro é muito complexo, né? É um nível de complexidade muito grande. Eu estava fazendo um curso agora também na MIT, online. E nesse curso, a gente começou a discutir os futuros do trabalho. E aí eu tive o conhecimento do Cone de Futuros. O Cone de Futuros, ele fala um pouco ali, né? Sobre os futuros possíveis, preferíveis, plausíveis, prováveis. E esse evento inesperado, que é, por exemplo, a pandemia. Que é aquele evento que acontece e muda completamente a história da arte. Aquilo que a gente vinha construindo ao longo do tempo. É claro que quando a gente fala de futuro, o que a gente mais quer é o futuro que a gente prefere. Os futuros preferíveis, né? Aqueles futuros que a gente, não só os possíveis, mas o que a gente prefere. O que a gente acha que é mais virtuoso socialmente. Que é mais virtuoso para aquilo que a gente quer construir também como sociedade. Eu fico de corte, isso aqui eu fico incomodado. Vou ficar girando, tá gente? Para falar com vocês, eu adoro olhar as pessoas, ver quem está assistindo. Tudo mais. Alguém aqui já tinha conhecimento desse Cone de Futuros? Levanta a mão. Alguém já tinha visto? Não? É muito legal olhar para esse Cone de Futuros, porque ele serve para um monte de coisas que vocês e que nós vamos fazer. Então é muito importante a gente olhar. Então tem algumas metodologias, se vocês jogarem no Google, pesquisarem sobre o Cone de Futuros. Tem até um artigo na Ematita, que é Knowledge Review, sobre isso. que vale a pena ver, que fala um pouco sobre como esses futuros, eles são construídos, obviamente, no presente. E qual é o nosso papel nessa construção desses futuros. Bom, falando um pouco sobre inteligência artificial, muito fruto do que a gente já está vendo no nosso dia a dia, nas notícias, noticiários, etc. Essa matéria aqui do Estadão, está em azul, eu peguei hoje na internet, porque eu estava lendo algumas matérias hoje de manhã, sempre acordo, vou ler as notícias e tal. E está ali, a Coca-Cola acaba de lançar um refrigerante com sabor criado por inteligência artificial. Não vai ser lançado no Brasil, ele vai ficar por enquanto na Europa, nos Estados Unidos e em alguns países da Ásia. Mas para a gente ver, que a inteligência artificial, de fato, não é só uma tecnologia intangível, mas também já está interferindo nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E aí algumas notícias, só para tangibilizar, eu trouxe uma aqui até como forma de trazer uma lento para a gente. Ali a gente está, né? E há na mídia, tecnologia para automação e predição, para automatizar processos, tem um monte de matéria aí, não quis trazer muita coisa. Mas essa aqui da BBC, eu quis trazer para vocês, porque fala que 39% das tarefas domésticas poderão ser automatizadas daqui a uma década, mais ou menos, com inteligência artificial. Aí eu fiz um recorte ali, olha que bacana. Lavar louça, faxina, cozinhar, passar e dobrar roupas e lavar roupas. Eu digo que sou um dono de casa, eu falo, gente, pelo amor de Deus, isso é maravilhoso. Então está aqui um bom uso da inteligência artificial, a lista é imensa, tá? Tem uma série de coisas, então na limpeza tem aquele robozinho que limpa a casa, tem toda a coisa com os pratos, com a louça que você põe na máquina e tudo mais. Então estamos falando também de coisa boa com inteligência artificial também, né? Mas afinal de contas, gente, a gente ouve tanto falar, sei que está ouvindo a gente online também, a gente ouve tanto falar sobre inteligência artificial, mas afinal de contas, o que é isso? O que é inteligência artificial? O mais óbvio que pareça, né? O termo, gente, foi criado, cunhado, em 1956, numa conferência em Dortmund, por John McCartney, onde ele diz, o que é inteligência artificial? Fazer a máquina comportar-se de tal forma que seja chamada inteligente, caso fosse este o comportamento de um ser humano. Ou seja, se a máquina se comportar como um ser humano, a gente pode dizer que ela tem uma inteligência artificial. Eu sou de humanos, não sei muito fazer conta, mas mais ou menos ali há uns 60, quase 70 anos atrás. Então tem muita coisa que a gente pensa que é uma grande novidade, mas que é novidade porque as tecnologias vão avançando e vai se tornando possível fazer outros arranjos, outras amarrações e evoluir essa tecnologia. Aqui eu trouxe alguns dados, né? A Deloitte, 70% das empresas pretendem investir em inteligência artificial. O número de empresas que adotam inteligência artificial cresceu 270%. Então tem um monte de dados sobre isso, sobre investimento, sobre inteligência artificial fazendo um monte de coisa, principalmente aqui na área de automação, interpretação de dados e previsibilidade. Mas, eu quero trazer para vocês hoje, não sei se vocês já viram essa matéria, sobre uma IA CEO, Chief Executive Officer. Ah, tem outra câmera ali, está bem, online, né? Eu estava olhando só para um lado, então agora eu posso olhar para cá também. Então imagine que uma empresa chamada NetDragon ou WebSoft, resolveu pegar uma das suas filiais e deixar como CEO dessa filial uma inteligência artificial. O que vocês acham que aconteceu? Como é que você bota uma inteligência artificial para ser CEO? E isso eu gostei de ver essa matéria, porque ela vai de encontro a uma coisa que eu falo muito, uma crítica que eu faço muito a CEOs. Tem algum CEO aqui? Não. CEO de empresa. A crítica que eu faço é a seguinte, os CEOs estão demasiadamente preocupados com as planilhas e não estão preocupados com as pessoas. E o mais importante, e o ativo mais importante de qualquer organização, de tudo que a gente faz, são as pessoas. Sem as pessoas, nada existe. Mas o que é que o CEO está fazendo? Olhando a planilha, se cresceu, o quanto por cento que cresceu e tudo mais. Daí, olha só, a inteligência artificial vem fazer esse papel. Olha que resultado, gente. Olha que loucura. A NetDragon expandiu 10% nos últimos seis meses, levando, valendo 1,1 bilhão de dólares na filial que tem a inteligência artificial. E nesse gráfico que vocês estão vendo, é um gráfico do Google Finance, que está na matéria. Vocês veem que em azul, são os resultados da NetDragon com a IA como CEO. Então, você tem um crescimento ali de mais 18,2%. Em amarelo, é ali o índice de pessoas lá na China. E você vê que o crescimento, o índice de faturamento, o crescimento é negativo. Por quê? Porque a matéria, falando um pouco para vocês sobre a matéria completa, recomendo que vocês possam procurar também, está dizendo que o que a CEO fez de inteligência artificial? Acelerou a tomada de decisão baseada em dados, acelerou os aspectos preditivos, a Skynet, acelerou os aspectos preditivos, fez todo esse processo que o CEO fica ali preocupado, olhando, e as pessoas tiveram mais tempo de olhar para as pessoas naquela filial. Como as pessoas estão se sentindo? O que é que elas estão fazendo? Como elas estão se sentindo hoje? E a inteligência artificial se preocupa com aquilo que são os dados, que precisam menos das pessoas. Mas, afinal de contas, gente, quem aqui acredita que a inteligência artificial vai tomar nosso trabalho? Porque eu quero interação, interatividade. Levanta a mão quem acredita que a inteligência artificial vai tomar nosso emprego. Tem algumas pessoas ali, aqui. Aqui não tem ninguém. Porque tem uma pesquisa que diz, aqui nessa matéria do Globo, está lá. Seis em cada dez brasileiros acham que a IA vai substituir o seu trabalho nos próximos cinco anos, diz uma pesquisa. E os brasileiros vêm a IA como familiar estimulante produtiva e vai tomar o nosso emprego. Aqui, é claro, tem toda uma discussão nesse curso que eu fiz na MIT. Eu vou mostrar para vocês depois, rapidamente. Tem toda uma discussão aqui a respeito da precarização. A gente já tem a precarização do trabalho, dos trabalhos de entrada, do aumento da desigualdade. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração quando a gente fala de inteligência artificial também. Mas, afinal de contas, os robôs vão tomar o meu trabalho. Vocês podem apontar aí, se vocês quiserem, a câmera para o QR Code. E tem um site em parceria com a Wired, com a Harvard, que se chama Will Robots Take My Job? Os robôs vão tomar o meu trabalho. Eu recomendo que vocês acessem. Deixa a salva aí para depois vocês escreverem qual é o cargo de vocês, que vocês ocupam hoje. Ou quem é estudante que vai querer ocupar. E ele vai dar para vocês todo o index. Com várias, tem uma série de variáveis. Está em inglês, tá, gente? Eu acabei não encontrando em português. Mas que vai dizer para vocês qual a probabilidade da inteligência artificial tomar o emprego de vocês. Então, aqui é um bom indicador para a gente acompanhar. Mas, indo para a segunda parte, quando falamos em trabalho, precisamos ir muito além da inteligência artificial, que é o tema dessa talk, certo? E aí eu trago aqui que trabalho não é apenas sobre automatizar tarefas. O trabalho também produz existência. Tem uma coisa que eu sempre comento, quando a gente vê as matérias, quando a gente vê as situações que acontecem nas comunidades, e as pessoas sempre falam, fulano ou fulana é trabalhador ou trabalhadora. Isso porque, gente, o trabalho não é só ir lá, fazer uma tarefa e voltar para casa. O trabalho é muito maior. O trabalho posiciona a gente dentro da sociedade. O trabalho, ele diz se uma pessoa é melhor, ou se ela é pior. Ela tem uma série de fatores, inclusive de aspectos subjetivos. E me apropriando aqui da minha formação em psicologia, eu lembro que tem uma... Acho que que é Avenato, é o nome do autor, e ele fala, pedindo licença a Freud, que diz que a sexualidade é o que forma a subjetividade humana, eu entendo que o trabalho também. E essa frase me marcou profundamente, para a gente passar a ver o trabalho com outras camadas. Estou vendo aqui várias pessoas estudantes, pessoas de recortes raciais, homens e mulheres, o trabalho vai ter um significado importante para cada um de nós, em nossas camadas humanas. Então, aqui, rapidamente. Eu já trabalhei como vendedor ambulante, na rua, com 10 anos de idade. Eu já fui flanelinha. Então, quando as pessoas paravam o carro na rua, eu ia lá, falar, eu posso cuidar do seu carro e tal, isso no interior da Bahia. Vocês já devem ter visto o meu sotaque, percebem que eu sou baiano. Já fui atendente de lanchonete, já trabalhei como cobrador de ônibus. Uma série de atividades que estão todas no meu LinkedIn. Elas estão todas lá, gente. Porque, para mim, eu estava até comentando sobre isso aqui nos bastidores. Isso é o trabalho que me forma. É o trabalho que diz quem eu sou. O que eu fiz para chegar até aqui. E por que o trabalho vai muito além da IA? Em 2011, eu passei num programa de trainee da L'Oreal, e eu vim de uma situação de extrema escassez. Eu sou formado em psicologia bolsista do ProUni. Da primeira turma do ProUni. E eu vim num momento de muita, muita escassez. E aí, participei do programa trainee da L'Oreal, e todos os meus amigos falando, como assim? Você não vai passar. O seu inglês, você aprendeu vendo série. Você nunca saiu do Brasil. Você tem 30 anos de idade. Vários empecilhos. Eu falei, eu vou participar assim mesmo, sabe? Obrigado pelos seus conselhos por participar. Passei no programa trainee da L'Oreal. Depois eu fui trabalhar na área de talent acquisition, da aquisição de talentos. Foram 16.800 pessoas inscritas para 20 vagas, e uma dessas vagas foi minha. Trabalhei na L'Oreal por 7 anos. Essa é a foto de quando eu entrei na L'Oreal em 2012. Essa é a foto de quando a L'Oreal me mandou para trabalhar em Nova York, em 2014. Parece que eu estou ficando mais jovem, né? Olha que louco. Não parece? Essa é a foto de 2012. Essa é a foto de 2014. Quando eu fui trabalhar em Nova York. Eu falei, pô, vou fazer um crachá novo, vou tirar a foto. Percebe como o meu cabelo já começou a crescer? Eu comecei a me descobrir, o trabalho fez eu me descobrir. O trabalho fez eu me transformar. Eu fui me encontrando, quem eu era, tirando as cascas, como a gente faz com a cebola. E foi com essa oportunidade, né? Depois, pedi demissão da L'Oreal, já fui TEDx Speaker, já falo em grandes eventos como esse aqui. Sou colaborador da Ematita, que é o Knowledge Review, que para mim é muito importante. Falo com muita humildade, para mim é uma realização na minha vida. Gosto de estudar, gosto de escrever, sou um admirador da Ematita. Inclusive, tem esse artigo que eu acabei de publicar, gente. A atenção humana foi hackeada e isso tem afetado a sua vida. Recomendo que vocês dêem uma lida. Eu estou falando sobre os celulares, sobre o hackeamento da nossa atenção. Tem um monte de coisa ali, talvez sirvam para vocês também, para o nosso dia a dia. E hoje sou professor convidado da Fundação Dom Cabral, que é uma instituição que eu admiro muito. E isso tudo que eu estou falando aqui é para dizer, o trabalho mudou a minha vida, muito além da inteligência artificial. Esse foi o curso que eu fiz na MIT, Shape and Work of the Future, moldando, delineando o trabalho do futuro. onde ele é liderado pelo professor David Autor. E nesse curso, a gente desmiuçava o trabalho, desde a década de 60, os bancos, os caixas eletrônicos, passando por toda a automação. E o que isso gerou na nossa existência como pessoas e como mercado de trabalho. E aí, tem essa frase, que abre um dos principais textos que a gente lê nesse curso, que é um todo estudo de Harvard, que diz assim, o trabalho tem um significado e importância para os indivíduos e para a sociedade como um todo. O que transcende aspectos meramente econômicos ou financeiros. Trabalho é uma atividade humana central, crítica para a autorealização e coesão social. Então, quando a gente está falando de trabalho, eu que trabalhei, e 90% das pessoas no Brasil trabalham para subsistir, para pagar as contas no final do mês. E como a Emicida fala, não sei o que termina no final do mês, a nossa grana ou a nossa esperança. É porque o trabalho, ele traz esperança, futuro, sonho. É por isso que a gente trabalha. A gente trabalha pensando que a gente vai poder dar uma vida melhor para os nossos filhos, para estudar mais, para fazer mais coisas. Trabalho até hoje, para mim, é isso. Desde quando eu era cobrador de ônibus, e que eu ficava lendo, imagina, lendo Freud, na catraca do ônibus. Eu lembro que uma professora, que depois foi minha professora, falou, você está lendo Freud em 1929? Como assim? É, eu sou aluno de psicologia. Ela, meu Deus, qual faculdade? Tal, eu vou ser sua professora. E ela foi minha professora, Conceição Chet, hoje uma grande amiga, porque produz significado, produz conexão, educação, trabalho, transformação. E é por isso que eu trago essa frase sempre. O trabalho é muito mais do que realizar uma tarefa. O trabalho é sobre sonhar. A nossa possibilidade de sonhar. E aí, para falar para vocês rapidamente, quando a gente fala sobre esses assuntos, fica parecendo que a gente está falando de uma coisa desconectada da realidade. Temos uma realidade, e a coisa está desconectada. Ah, inteligência artificial, onde que está isso? Está nesse mundo aqui, que era a VUCA, e virou um mundo BUNNY. Frágil, ansioso, não linear, e incompreensível. As coisas mudam rapidamente. O que era ontem, não é mais hoje. Tudo se transformando. Saúde mental, a gente vai falar aqui também. Infotoxicada. Outro dia, eu estava lendo uma matéria, que uma cidade nos Estados Unidos era um pântano no passado. E eu lembro que quando eu parei para ver isso, eu falo sobre isso no meu artigo da MIT, eu estava fazendo uma apresentação no trabalho. Aí eu me perguntei, para que eu quero saber que uma cidade no interior dos Estados Unidos era um pântano? É informação demais. Não serve para nada essa informação para mim. porque a gente vive num mundo infotoxicado. E essa infotoxicação vem de um artigo do Alvin Toffler, de 1970. Não tem novidade. Não trago novidades. Então, é para a gente prestar atenção. A gente vive uma crise de credibilidade. Fake news, click dates, muita coisa para você clicar. Manipulação da informação. Então, a gente está vivendo um tempo de desconfiança. desconfiança entre as pessoas, entre nós e entre as instituições. E aqui não estou falando das eleições da política. Estou falando de nós, do nosso dia a dia. Tudo que a gente está clicando, tudo que a gente está lendo, faz sentido, é verdadeiro. Vamos checar se isso é verdade. Vamos checar se essa pedra é realmente uma pedra. Então, a gente vive uma crise de credibilidade. Novas gerações trazem complexidades também. A gente tem as organizações hoje com praticamente 70% das pessoas da geração Y. Nós. Quais são as complexidades agora para os milênios, as outras gerações? Importante pensar sobre isso. Desigualdade. Desigualdade. Vou ler ali só o último. O 1% mais rico possui quase metade da fortuna patrimonial brasileira inteira. 1% dos mais ricos tem quase toda a grana de um país inteiro do tamanho do Brasil, com 214 milhões de habitantes. Não lembro o último censo. Então, é de se pensar. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês abrissem para olhar depois, não sei aqui quem conhece, é a calculadora de salário. Você aponta aqui nesse QR Code, vai abrir um campo. Você vai lá nesse campo que vai abrir e vai digitar qual o seu salário e qual estado você mora. Só isso. Seu salário, qual estado você mora. E a ferramenta vai dizer para você quanto você ganha mais que um professor, quanto você ganha mais que uma pessoa que é médica, quanto você ganha mais, quanto por cento com relação à população brasileira. Vou falar para vocês. É assustador isso daqui. E a gente precisa prestar atenção antes de olhar para a inteligência artificial. Caminhando para o final, está aqui a diferença entre pessoas negras e não negras com relação ao gap salarial. E a gente precisa falar sobre isso. É uma diferença muito grande e vai muito além da inteligência artificial. Em um tempinho aqui tem gente tirando foto. É importante olhar esse dado. Saúde mental. O Brasil tem entre os países com maior adoecimento mental no mundo. 7,9% das pessoas no Brasil têm ansiedade aguda. Vocês viram o Wesley Safadão agora? Eu nem acompanho, mas eu acho que é relevante falar sobre isso, que eu acho que toca a todos nós. Falou que vai dar uma pausa porque está com esgotamento mental. Aí você pergunta, o cara tem uma ilha, um transatlântico, fazenda, helicóptero, jatinho, mas vai dar um tempo por causa da saúde mental. Porque saúde mental impacta a todos nós. Fechando, os hard skills que a inteligência artificial faz, está no córtex cerebral. Uma planilha, organizar informação, juntar tudo isso. Do outro lado, é pensar com o coração. É o que a gente precisa fazer. Pensar com o coração. E pensar com o coração é a grande revolução. Não a inteligência artificial. Os soft skills são uma grande revolução. E, como eu sempre gosto de dizer, a intuição vence sempre. É o nosso cérebro reptiliano. É o nosso cérebro mais antigo. Lá também tem muita informação. E nas organizações a gente tem a tendência a deixar a intuição de lado, porque aqui é só o pragmático. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quando se fala de pessoas. Vou pular esse slide aqui que eu já falei, era só um compilado. E quero deixar essa frase final para vocês. Toda revolução começa com um sonho. E sonhar vai muito além da inteligência artificial. Obrigado, gente. Salva de palmas! Agora eu quero pelo menos uma pergunta, hein? Por favor, para mim. Estou até sem ter o que dizer. Foi tanta informação, foi tanta reflexão que, caraca... Uma salva de palmas de novo. Eu vou pedir mais uma vez, desculpa. Obrigado, gente. Desculpa ficar de costas, assim, mas... Muito... Gostei do... Pois é, arena. Tudo o que você falou é tão atual, tão importante, é tão... Para além da IA, né? Enfim. Parabéns mais uma vez. Vamos abrir para a pergunta, que eu não vou ficar me alongando aqui muito, não. Então, temos algumas perguntas para o Gênero, são perguntas, perguntas, perguntas. Esse é o momento. Temos aqui a primeira, Maria. Nossa salvadora da pátria. Maria está levando o microfone para você. Fala o seu nome e sua pergunta, por favor. Olá, primeiro eu queria parabenizar. Eu sou Bruna Rezende e eu também sou da área de diversidade e inclusão. Então, é uma honra ouvir a sua palestra. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho da sua percepção sobre a inteligência artificial e o impacto no aumento da desigualdade social. Você acha que com o aumento das tecnologias e, consequentemente, da inteligência artificial, como a gente está vendo, o trabalho é muito mais do que isso que a gente vê, muito mais do que a inteligência artificial, pode impactar negativamente nas desigualdades sociais que hoje ainda é muito forte aqui no Brasil? Ótima pergunta. Obrigado. Totalmente. Inclusive, nesse curso que eu fiz em Harvard, a maior parte do curso é falando sobre isso, nas entrelinhas, né? Sobre a preocupação do aumento da desigualdade, que a partir do momento, vamos lá, se a gente for hierarquizar as profissões, os níveis, os cargos, as hierarquias, a inteligência artificial, apesar de eu ter mostrado aqui um CEO, substituição de CEO, que é uma provocação, adoro fazer isso, né? Substituir CEOs. Mas a maior parte das pessoas que vão ser substituídas vai ser na base. E aí, o que essas pessoas vão fazer? E aí tem um argumento muito ruim, inclusive, ali o fundador do chat GPT começou a falar sobre uma ideia de que outras oportunidades vão surgir, ou seja, novos cargos vão surgir. Vão? Essa é a pergunta. Porque o gap social hoje é imenso. E olha que a gente não está nem falando ainda que a inteligência artificial é feita por um público muito específico. Geralmente é feita por homens brancos, cheio de vieses, a gente poderia falar aqui, uma hora de vieses inconscientes, né? Que está lá, você vai botar a mão na torneira, nunca tinha acontecido comigo, eu estava agora no NBA nos Estados Unidos, botei a minha mão assim, a pele negra, a torneira não funciona. Se você botar o papel, a torneira funciona. Se você botar a pele negra, a torneira não ligava. Isso existe no nosso dia a dia. Então, a inteligência artificial, sim, tem um potencial imenso de fazer o bem e de fazer o mal. E, como a gente sempre se empolga muito com os temas que são fashion, falar de inteligência artificial é fashion, é legal, é bacana. Mas os impactos disso também é muito relevante falar. O aumento da desigualdade, a falta de perspectiva para as pessoas que já não têm perspectivas. Então, é muito bonito falar de futuro, eu mostrei ali o cone de futuros. Mas futuro para quem? Para quem é o futuro? Então, a gente está caminhando para um futuro tenebroso. E é importante a gente pensar sobre isso e discutir sobre isso. Então, a sua pergunta é muito relevante nesse sentido. Obrigado. Gênerson, eu queria te fazer uma pergunta, especificamente agora com uma pessoa que estava aqui assistindo tudo também. Você falou da questão da geracional, né? Eu tenho 22 anos, eu sou meio da geração Z, meio milênio, não sei, ele meio perdido pelo caminho. E você falou muito da força e da importância do trabalho. Eu compartilho, eu me vi muito nas coisas que você falou, porque eu sou uma pessoa que começou a trabalhar com 11 anos de idade também. E eu entendo hoje que a minha relação com o trabalho é muito diferente da relação de pessoas da minha geração com o trabalho, às vezes. E aí eu queria te perguntar, como que você entende, ou você acha que é possível motivar essas novas gerações, em especial essa geração Z, essa geração TikTok, a entender e construir essa relação que você tem com o trabalho, né? Porque hoje a gente vê um boom de pessoas que é muito mais interessante estar no TikTok do que estar, às vezes, num jovem aprendiz, enfim. Às vezes, as pessoas, a sensação que eu tenho aqui hoje, as pessoas da minha geração, e eu falo que é a maior propriedade do mundo disso, não tem a... Não vem, muitas vezes, o trabalho como uma forma de movimentar gerações e movimentar possibilidades de futuro. Eu compartilho o que você falou, porque o trabalho realmente moldou a minha vida e possibilitou eu sair da Zona Norte de Niterói e estar onde eu estou hoje, enfim. Mas eu queria te perguntar, porque como falar com essas gerações, né? Porque, às vezes, para mim também é muito difícil você ter muito mais propriedades do que eu. Então a minha dúvida é essa. Como motivar essa nova geração, essa geração que é a TikTok, que é a geração Z, que é informação muito rápida? É muito legal essa pergunta. Muito legal. E é difícil. Muito legal. Não, é legal porque, quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente... Aqui, por exemplo, eu relacionei com a inteligência artificial. Por que eu trago tudo isso que vem ali? Saúde mental, geração, tudo isso? Porque é muito mais complexo do que a inteligência artificial. O mundo está mudando. Então a gente tem o greater resignation, as pessoas pedindo demissão. Porque, ah, eu não quero mais trabalhar. Claro que no cenário dos Estados Unidos, o cenário Europa, é outro cenário. Mas não quero mais... A gente tem visto isso também nas classes médias, média alta no Brasil. Ah, não vou trabalhar, não faz sentido para mim. Por outro lado, tem o quiet kidding, a demissão silenciosa. Então a pessoa está ali trabalhando também, fala assim, vou fazer o meu aqui. Até alguém falar, pô, esse cara não está rendendo nada, vou mandar embora. Aí eu ganho meus tempos, vou embora. Então, a gente tem um desafio imenso com relação ao trabalho, porque nós somos uma sociedade alicerçada no trabalho. Então, se as pessoas decidirem, se a gente aqui decidir que a gente não vai trabalhar mais, e as pessoas decidirem que não vão trabalhar mais, acabou. A máquina não gira, as coisas não acontecem, não gera renda, não gera nada. Então, para as novas, esse desafio, a sua pergunta, é uma pergunta muito boa, porque é um desafio das pessoas que pensam cultura organizacional, as pessoas que estudam na academia o trabalho, pensar que, se o jovem está no TikTok, prefere estar no TikTok, que, gerando um valor, talvez para ele no TikTok, ganhando até dinheiro, monetizando, fazendo as coisas dele, esse dinheiro acaba voltando de certa forma, mas, não é mais como foi antigamente, aquele trabalho que você entra e fica 10, 20 anos, se aposenta, não é mais. Então, esse é um desafio imenso para as empresas. Inclusive, eu fiz um post recente no meu LinkedIn, onde eu falo assim, que uma pessoa recrutadora um ano atrás me abordou, e eu não estava pensando em mudar, mas eu falei, pô, vou fazer umas perguntas para a recrutadora. Eu fiz algumas perguntas e ela sumiu. Com quem que eu vou trabalhar? Como é que vocês estão pensando o time? Quais são as perspectivas? E ela simplesmente me ignorou. Então, as empresas precisam entender que quem vai começar a fazer as perguntas agora é a pessoa candidata também. Não é só você que quer contratar a pessoa, a pessoa também vai escolher se vai ou não vai para a sua empresa. Então, isso muda tudo. E só para fechar, porque eu sei que o tempo já estourou, tem essa coisa que eu chamo de vale do silíciozação. Que é falar assim, vou botar um tobogã, uma piscina de bolinhas, vou botar comida de graça, em alguma, sem até cerveja, né? Vamos beber, vamos ficar aqui no trabalho, e está todo mundo adoecendo mentalmente. O ponto é esse, tem que ter piscina de bolinha, tem que ter escorrega, isso não está convencendo a juventude. O que vai convencer a juventude? Voltar ali para o que Simon Sinek chama de o porquê. Qual é o porquê das pessoas? Qual é o porquê que vai fazer você acordar de manhã, trabalhar dez horas por dia, e ainda ter a obrigação de ser feliz? Que porquê é esse? É essa dificuldade desse século e do próximo século. Encontrar a motivação, né? Encontrar a motivação, e vai ser pensar com o coração. E eu fico muito feliz de a gente ter tido uma palestra como essa que realmente está motivando um monte de gente também. Queria mandar um salve mais uma vez para o pessoal que está em casa também com a gente, comentar e se inscrever no nosso canal. E a gente volta agora. Temos mais alguma última pergunta? Temos uma última pergunta aqui. Maria, está indo até você. Maria, Maria... Eu gosto de interagir. Quem está no LinkedIn, vai ficar para depois, mas quem está lá em casa, entra no meu LinkedIn, manda uma pergunta lá no Embora, alguma coisa que ficou com a dúvida, pode me mandar que eu respondo, gente. Vai lá, Gênero Sonorato, no LinkedIn, me segue lá e manda a pergunta que eu adoro esse negócio de interagir comigo mesmo. Nossa última pergunta. Fala seu nome, por favor. Oi, boa tarde. É Edgar Simas. A pergunta é baseada na parte de educação, né? Que nós viemos de uma geração que você vem trabalhando, vem galgando, vem aprendendo e tudo acaba sendo a parte da sua vida, da sua construção, até para você poder trabalhar de uma forma melhor. hoje em dia você consegue ver que as pessoas chegam então com uma dificuldade de repente no trabalho, jogam no chat GPT, pegam aquela resposta, dá aquele overview, troca a minha dúzia de palavras no outro software e depois devolve como trabalho próprio. Você não tem aprendizagem nisso, sem solução de problema. E aí, como é que você encara essa outra dificuldade, essa outra vertente, esse outro desafio que a gente vai ter agora na formação dos nossos novos jovens? Ótima pergunta, Edgar. Essa é uma pergunta muito boa, porque tudo que a gente falou aqui passa pelo pilar da educação. A educação, ela é formadora, transformadora. E eu estava fazendo outra coisa que eu gosto muito e fui conversando com o Uber sobre isso. Eu sou conversador, entrei, eu quero saber quem é a pessoa, o que é que ela faz, aí ele começou a contar a história dos filhos e passa muito por esse pilar de educação. Todo mundo cita a educação. Só que é um outro ponto super desafiador, muito desafiador. qual é o modelo educacional do presente e do futuro? As pessoas não estão mais querendo sentar numa sala de aula, ficar lá ouvindo, ouvindo, escrevendo, fazendo um artigo, um trabalho. Esse é um outro grande desafio. Como que nós vamos aprender? Qual é a nossa forma de aprender? O que é que vai fazer eu acordar de manhã super feliz para ir para a escola, falar, nossa, hoje eu vou para a escola que eu vou aprender tal coisa dessa maneira, de uma maneira completamente diferente, de uma maneira que se conecta comigo, se conecta com esse novo mundo. Essa pergunta já foi feita por um professor, uma professora nos Estados Unidos, que os alunos começaram a usar inteligência artificial e ao invés de proibir, eles se reuniram e chegaram ao consenso de como que a gente traz a inteligência artificial para dentro do curso. como que a gente traz a maneira como a juventude está aprendendo e está se relacionando com o aprendizado para dentro, ao invés de falar assim, não, que agora eu vou passar um trabalho para esse jovem, ele vai jogar no chat GPT e vai trazer. Mas beleza, então você não passa um trabalho. Você traz o chat GPT para dentro da sala, isso não é realidade americana, é uma discussão americana, e discute dentro da sala o uso da ferramenta, os impactos da ferramenta, o que é que ela evolui, o que é que ela não evolui, e constrói conhecimento junto, transforma o conhecimento em algo plausível para todo mundo. Então, esse é um outro grande desafio, o desafio da educação no Brasil é secular, mas esse é um outro grande desafio que a gente vai precisar acelerar. E esse desafio não é sobre botar computador na sala, tablet, e tornar a escola, é realmente transformar a mentalidade do que é educar, porque o que é aprender também mudou nesse mundo bane. Então, essas transformações, elas acabam mudando. Tem uma outra palestra que eu vou indicar para vocês, do Wilson Miner, o Wilson Miner, o nome dele é Wilson Miner. Tem uma palestra que ele fala sobre as ferramentas, e lá tem uma frase do David McLuhan que ele fala assim, primeiro a gente faz as ferramentas, depois as ferramentas nos fazem. Então, é muito legal pensar isso. O que é que a ferramenta está fazendo com a gente? O que é que o chat GPT faz com a gente? E ele dá vários exemplos, diversos exemplos, principalmente se relacionando com a tela. O que é que as telas fazem com a gente? O que é que os carros fazem com a gente? E a gente pode extrapolar isso para o que é que a inteligência artificial faz com a gente. E essa é uma frase do David McLuhan também dos anos 60, num livro que ele escreveu onde ele diz, primeiro a gente faz as ferramentas, depois as ferramentas nos fazem. E o que elas fazem com a gente? Essa é uma coisa importante da gente pensar. Também na educação. Atex 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 Atex